Assim que é Será Deus tá olhando? Aposte suas fichas no próximo ano Talvez você reclama porque não comprou um carro Papai Noel não trouxe aquele tênis que eu me amarro Porque na minha casa hoje não tem panetone No amigo secreto porque não ganhei iPhone Reclama, reclama da vida o ano inteiro Não consegue enxergar felicidade sem dinheiro Não sabe agradecer pela saúde que tem O som de um novo dia e a noite que vem Ouvi você falar que seu Natal tá tão sem graça Agora imagina os mendigo lá da praça Que não tá com a família sozinho nessa chuva Na ceia de Natal não tem peru suco de uva O rico na mansão parecendo estar feliz Essa era a vida que o pobre sempre quis O pobre de espírito, o pobre de coração O pobre de amor, mas rico de solidão Pegue sua Lamborghini, sua festa de um milhão Se aí tá sua riqueza, também tá seu coração Se matem por dinheiro, mas Deus é meu herói A ferrugem e a traça minha riqueza não destrói O que passou, passou, agora é o novo tempo E as coisas ruins deixe-se levar ao vento Faça a diferença, comece por você Deus não te quer chorando Tu nasceu pra vencer Vencer a injustiça, vencer a desigualdade Pro mundo tu é mentira, mas pra Deus tu é verdade Não caia na arapuca do sistema sanguebão No próximo Natal eles querem te ver na prisão Dobre o seu joelho e agradeça ao pai Pelo ar que tu respira, pela chuva que cai A felicidade não tá em bem material E mesmo sem dinheiro, pra mim é um feliz Natal Pra mim é um feliz Natal Pra mim é um feliz Natal Pra mim é um feliz Natal